Oi gente, eu sou a Yara, eu tenho 7 anos e vou fazer oito e dezenove de julho de 2021. Olha aqui, essa é minha frota, esse daqui é meu burrico, meu primeiro burrico, eu nunca tive um, né? Meu patinete, que também é meu primeiro aqui, ó, não largo ele, eu não largo esse patinete aqui, né? Só quero andar nele, justamente nele, essa daqui já é a terceira bicicleta que eu ganho, tá gente? Terceira, terceira. Ó, é, verdade, acabou de erguer, agora mesmo. E essa daqui eu ganhei quando eu tinha 3 aninhos, é a minha motocard elétrica, ó. A gente, ó, aqui tem esse botãozinho aí, a gente aperta e ela anda, aí ela tá carregando, o carregador dela tá lá no banheiro. Lá no banheiro, ó, aqui ó. Eu adoro ela. Olha aqui, gente. Olha. Sabe na cadeira pra mostrar por cima a sua foto. Olha lá. Olha, gente. Ó, aqui é a motoca, a minha bicicleta, ó, bicicleta, motoca, bicicleta, patinete e burrico. Já usou tanto freio dianteiro que tá até desgastada a onda da bicicleta, mostra lá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. Eu ia descer aqui, né? Olha. Só esse freio que tá tão desgastado assim, olha. Olha isso. E olha o de trás, que legal. Olha, eu uso os dois ao mesmo tempo. E olha que curioso. Aqui não tem nada, só exatamente isso. E do outro lado, também não tem nada, ó. Quer ver, gente? Que estranho. Eu uso os dois ao mesmo tempo, quando eu vou parar. E olha isso. E nenhum desses lados está ruim. Só o da frente. Eu não entendo. Como assim? Como pode ter isso, mano? Como assim? E essa daqui é toda a minha fruta. Conforme eu vou crescendo, é claro que eu vou trocar a bicicleta, a motoca. E isso aqui ainda vai ficar muito pequeno pra mim. Aquilo também vai ficar muito pequeno. Eu vou trocar tudinho. E a motoca é claro que vai ficar pro meu irmão. Porque ele tem 10 meses, né? Então é só pintar de azul aqui. Aí vai ficar pro meu irmão. Tá bom.